Luan, pela grandeza do jogo Palmeiras e Flamengo e pela qualidade técnica do Palmeiras, o Palmeiras fez um jogo muito abaixo do esperado? Olha, acho que representar o Palmeiras nos exige muito. Foi um jogo de muito físico, nível físico altíssimo. É difícil você falar jogo abaixo do esperado em qual sentido, se você disser que a sua espera era que a gente fizesse um gol, sim, foi um jogo abaixo do esperado. Mas um jogo de duas grandes equipes e que as equipes tentaram da sua melhor maneira sair daqui vencedor. Não foi um jogo que cada equipe ficou trocando bola atrás, esperando para que o jogo desenrolasse e terminasse empatado. Muito longe disso, as duas equipes tentaram, mas nem sempre se consegue ganhar. E quando as coisas não saem como esperado, a gente não pode dizer que foi um jogo muito abaixo do que o Palmeiras vem jogando. Acho que não é simples você conseguir manter também um alto nível em todos os jogos, mas a gente é muito bem ter uma estrutura muito grande que nos ajuda muito. A gente vai tentar sempre vencer, mas nem sempre vai ser capaz. Luan, queria que você fizesse uma avaliação geral das últimas atuações da defesa do Palmeiras, que vem sofrendo algumas críticas. E se para você esse resultado foi justo dentro do que foi apresentado pelos dois times? Olha, eu, para ser sincero, eu não consumo muito redes sociais e opiniões, até porque senão a gente fica maluco, a gente vive isso aqui e é muito intenso. Se formos falar dos últimos quatro jogos do Palmeiras, ou cinco, o Palmeiras tomou dois gols, que foi um do Inter e um do Santos no primeiro jogo da final. Então, acho que é difícil falar, né? Os números não mentem. Eu acredito que a gente vem tentando fazer bom trabalho. Óbvio que a gente não quer tomar gol nunca e a gente tenta ser a melhor defesa, mas às vezes as coisas não saem como esperado. Outra equipe também trabalha bem para conseguir o seu melhor, mas a gente vem se esforçando bastante para deixar a nossa baliza zero. Lula, com essa reformulação silenciosa que faz o Palmeiras no elenco, você teme ou corre risco de perder na sua avaliação espaço no time? Olha, eu não controlo, eu não sei nem o porquê da pergunta. O que eu controlo são as minhas ações. Acredito que o Palmeiras é um clube muito inteligente e se ele ver que precisa de mais jogadores, eles vão trazer. Mas se eu colocar minha energia, meu pensamento em quem pode chegar para talvez ocupar o meu espaço, as coisas não fluem. Acredito que eu venho tendo um ano de bom desempenho e são as coisas que eu controlo, são as minhas ações, o que eu me cuido fora do clube, fazer o meu melhor, dormir bem, me alimentar. Então acho que é uma pergunta muito mais para a direção, para o treinador e ver o que eles veem de carência para a equipe do que propriamente para um jogador que talvez possa chegar alguém por concorrência. Acho que a gente vive disso e se for para o melhor do clube, que venha para somar e ajudar. Lula, falar um pouquinho sobre esse jogo de Flamengo e Palmeiras, principalmente aqui no Allianz Parque. Tem muito esse clima entre Palmeiras e Flamengo, esse clima acirrado e bem disputado justamente porque os dois clubes são os clubes que disputam títulos, são os dois clubes que sempre conquistam os títulos. Para vocês dentro, é um clássico dentro do elenco, do grupo? É um clássico Palmeiras e Flamengo? Como é que vocês levam esse jogo? Não é um clássico de estado, porque nós estamos em São Paulo e eles no Rio, mas é um clássico de duas grandes equipes que vem protagonizando nos últimos quatro, cinco anos, brigando sempre pelos campeonatos. Então, é um jogo de muito respeito, mas as duas equipes querem ganhar. Então, foi um jogo de duas equipes que procuraram, mas às vezes as coisas não acontecem. Mas, com certeza, Palmeiras e Flamengo hoje é um dos maiores jogos do Brasil. E ainda sobre isso, você disse que hoje é um dos maiores jogos do Brasil e são dois dos principais protagonistas do futebol, não só brasileiros, mas sul-americanos, nos últimos anos. E hoje a gente viu um jogo aqui de muitas provocações, com mosaico, cantos de uma torcida, cantos de outra. Isso de alguma forma mexe, influencia vocês dentro de campo? Olha, para nós é uma honra jogar dentro do Allianz Parque lotado, mas o jogo tem que ser jogado, ao meu ver, de dentro para fora. A gente tem que fazer o ambiente. Eles nos apoiam, nos ajudam, mas se eles fizerem uma festa linda e a gente não fizeram um bom jogo, nada acontece, porque eles não podem, infelizmente, entrar dentro do campo. Acredito que sempre que a gente está jogando muito bem, com os ânimos para cima, eles entendem isso e nos apoiam. E hoje não foi diferente, eles nos apoiaram em todas as jogadas, até o fim do jogo nos apoiaram para a gente buscar o gol. Não foi possível, mas, ao meu ver, o jogo é jogado de dentro para fora e nós que temos que criar essa atmosfera com o nosso torcedor. E aí, mas ninguém não, né? Não, é tudo bem. O que você tem junto com o nosso torcedor. E aí, com o assunto?